As tabelas seguintes mostram os valores das funções f e h e das suas derivadas, o f' e o h' para x igual a 3. Então, o que isto nos está a dizer é que, para x igual a 3, o valor da função é 6. Podemos dizer também que f de 3 é 6, h de 3 é 0, f' de 3 é 6 e h' de 3 é 4. Primeiro, pedem-nos para calcular a derivada em ordem a x do produto de f de x por h de x, quando x é igual a 3. Uma maneira de o fazer é considerarmos uma outra função, por exemplo, o g' de x, em que g' de x é igual ao produto de f de x por h de x e determinar o g' de x. Assim, teríamos que g' de x é igual à derivada, em ordem a x, de f de x vezes h de x, que é o que queremos. Queremos calcular a derivada para x igual a 3. Portanto, o que queremos é saber qual é o g' de 3. É isso que nos pedem que façamos. Bem, para fazer isto, vamos aqui para cima primeiro. Vamos pensar no que nos é pedido. Estão a pedir-nos para calcular a derivada em ordem a x do produto de duas funções, sobre as quais nos são dadas algumas informações. Bem, se considerarmos a derivada do produto de duas funções, podes imaginar que a regra da derivada do produto nos pode ser útil. Vou apenas escrever aqui a regra do produto. Isto vai ser igual à derivada da primeira função, o f' de x, vezes a segunda função, sem fazer a derivada, mais a primeira função, sem fazer a sua derivada, o f de x, vezes a derivada da segunda função, o h' de x. Portanto, se quisermos saber como é o g' de 3, isto será f' de 3, vezes h de 3, mais f de 3, vezes h' de 3. E, por sorte, tudo isto é nos dado. Aqui mesmo está o f' de 3. É nos dado. f' de 3 é igual a 6. Então, isto aqui é 6. h de 3 também nos é dado. O h de 3, quando x é 3, o valor da nossa função é 0. Então, isto aqui é 0. Portanto, esta primeira parcela é apenas 6 vezes 0, que é 0. Mas já lá vamos. Agora, f de 3. Ora, o f de 3, bem, o valor da função, quando x é igual a 3, o f de 3 é igual a 6. Então, isto aqui é 6. E, por fim, h' calculado quando x é 3, h' de x, quando x é igual a 3, h' de x é igual a 4. Ou, então, poderias dizer que este é h' de 3. Portanto, isto é 4. Então, já está. Agora, é calcular 6 vezes 0, que vai ser 0, mais 6 vezes 4, que vai ser igual a 24. E terminamos.